Oba! Hoje nós temos a Hora da História. Quem aí gosta de ouvir histórias? Que delícia! E Tia Ariana mandou um link super lindo de uma história tão linda, de uma estrelinha. Vocês vão amar. O nome da história é Medo do Escuro, pessoal. Mas não precisam ter medo. Vocês vão amar a história. Que legal! Que linda a história! Depois de uma divertida contação de história, vamos fazer a atividade do livro Ângulo, página 22. Isso mesmo. Quem tem Medo do Escuro? Vamos pensar? Olha só que legal é a turma do Luan com o professor. Que lindos! Será que a turma do Luan está brincando de representar alguma história? Vocês conhecem? Será? Quem será que leu a história para a turma, pessoal? A Tia Ariana está apontando aqui. O professor. Muito bem! Como podemos saber qual é a história? Qual será que é a história, gente? Que legal! É o Medo do Escuro. A história que vocês acabaram de ver no link. Que legal, pessoal! Que personagem a Vitória está representando? Pensem aí e depois falem para a Tia Ariana. Quem é a Lua nesta brincadeira? Olha! A Tia Ariana está apontando. Será que vocês sabem quem é a Lua? E quem é o Sol? Olha que legal, pessoal! Você conhece alguma história com esses personagens aqui que a turma do Luan está representando? Isso mesmo! Eles estão representando a história do Medo do Escuro, pessoal! Olha que legal! Eles estão amando! Que maravilha! É uma história tão linda! Tia Ariana ama histórias! Eu amei! Vamos ajudar a Tia Ariana e vamos fazer um círculo na história. Vocês estão encontrando a história por aqui? Temos sim! O professor está contando a história. Vocês vão achar o livro da história na imagem e vão fazer um círculo. Isso mesmo! Façam um círculo bem lindo na história. Combinados? E hoje nós temos duas atividades do livro ângulo. Isso mesmo! Agora nós vamos fazer a página 23, ainda falando da historinha Medo do Escuro. Vocês lembram de tudo? Isso aí, pessoal! Do que a estrelinha tinha medo? Hum... Medo do escuro. Vocês lembram da história? Isso mesmo! Então, vamos deixar a folha bem escura. Vocês, para deixarem essa folha bem, 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 bem escura, vocês vão misturar diversas tintas escuras. E vão pintar toda a folha. E se sobrar um pedacinho sem pintar, aponte o dedo e mostre para a mamãe e para o papai. Combinados? Deixem a folha bem escura, farinhas. Pintem tudo o que vocês puderem. Tia Liana vai amar, pessoal! Um beijão! Tchau!